Priscilas, produtos para a camping, colchões infláveis, barraca de camping, camp... Mas vai correndo aproveitar na Ferreira Passos, vamos ser até... Na Avenida de Rio Vargas, próximo ao hospital... Jair, São João, Ferreira Passos, vamos ser até... Tradição é coleta, tradição no São João é alegria, é aproveitar a festa, é paquerar, é dançar até o dia amanhecer... Tradição é correr para as lojas Cometa, calçados e confecções... Eu não sei como é que tá aí... Tu tá lá no Facebook aí... Tu tá? Como é que tá a imagem? São João é tradição na Cometa... Cometa, calçados e confecções... Muito mais você nesse São João... Eu falo e mais BG Responde... Grama Box ReconFlex Casa Ortopédica... Doze de 36 reais... Eita, cozinha Suíça, três peças... Doze de 53 reais... Meja, quatro cadeiras de um metro e vinte locutor... Doze de 48 reais... Fogão, quatro bocas, Mesinox... Doze de 38 reais... Eita aí o Super Corchão Falcon com 30 centímetros de altura... Doze de 76 reais... Doze de 73 reais... China ou dez boliras de 55 reais... Chegou seu João... A hora de comprar palavra... De verdade no mercado Sales Show... Mercadinho Sales... Vem a fazer suas compras... De São João... No mercado Sales... Excite... Done... Vem aqui, olha lá Tá com o leleiro Mega, mega promoção de inauguração da autoescola Progresso Vagas limitadas Primeira habilitação A e-be por apenas 999 reais É isso aí, 999 reais Primeira habilitação de categorias A e-be 999 reais O que é agora, velho? Não tá ali agora Que bosta É, pessoal Vai começar o Clube Esporte aqui As notícias do esporte em Santo Estevam, região Daqui a pouquinho com o Chapolin Coronado Que já tá por aqui, viu? Dá um salve aí, Ed, pra galera É, rapaziada É pouco clube forte aí no Clube Esporte, hein? O Loi já tá aqui, viu? O Loi que... Grande Loi Que você tem raiva do Loi? Eu? Jamais E aí só em Facebook aí, Loi Eu vou na casa com o Loi de São João aí pra comer um bolo Bom dia, Luiz Loi Adrio Santana Rogério Macedo Hoje tá bom o negócio aqui Pô, rapaziada boa aí Prego mole e prego dura Tanto bate até que fura 150 reais Agora ficar segurando... Mudou! Agora ficar segurando esse trem aqui Que é... Aqui, ó Pronto Tá vendo aí? Mas aí eu... O pessoal quer me ver não aparece, né? Não vai cair meu iPhone aí? E aí Como é que tá aí? Na imagem E a pequena aí É? 2 Da Bé E eu vou fazer um... Este é maior aqui Vem aí As Raipirinhas É nesse domingo, dia 25 de junho Com concentração no quiosque Vila Verde Aí, ó O Loi tá chegando aqui em Santo Estevão, hein? Estarei lá na Praça da Lua Em frente à Igreja Matriz O Loi tá dizendo Eu não esqueci pra você ir lá Dar um abraço nele Vamo lá, Loi A gente vai tá lá também Pra dar um abraço em você, amigão Falcão E Erick Gomes Você honra Aí, outro lugar naquela também, hein? Rogério Macedo, jornalista Colega aí E aí? E aí? Patrocínio Prefeitura Municipal de Santo Estevão Academia Energia do Corpo Alisson Fulmê Armarinho Lobo Casa Machado Valsereais Clínica Equilíbrio Colégio Prime DL Recargas FM Filmes Geógio Ibreu Mercadinho Central Posto Popular Rádio para o Brasil Nada ainda? Ah, não, tá mostrando a nossa aparelho, hein? É, não, mas tem que saber se tá legal a imagem, tá bom? Ah, tá legal Tá normal tá a câmera? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá legal É esse cardápio sensacional Falando da Danve Falando da Danve Expectativa do São João Vem ser interrompida, né? Com o Ailton Bati um papo com o Ailton Hoje Ele se organizou direitinho aí e vai sair essa Copa de Bairros aí, finalmente, hein? Mas não se tem ideia ainda como é que vai ser ainda não, né Ed? Já tem essa... A ideia A ideia A ideia Inicialmente é ser em mata-mata, né? Ser um torneio em mata-mata, quem perder tá fora, né? Agora não sei se vai ser em apenas um dia ou em dois dias... Vai ser nos bairros ou no... Nas Populares Nas Populares Só no Campo das Populares Obviamente vai depender muito do número de clubes inscritos, né? Se tiver muitos clubes inscritos, o pessoal vai fazer em dois finais de semana, né? É bacana porque o Campo das Populares é um campo grande, né? E tem uma movimentação muito legal de pessoas ali, sempre vai ter público presente Quem não quiser ir pro estádio, quem não vai pro estádio, né? Na Popular é impossível não ir porque tá passando ali de qualquer jeito, né? E se der tempo, você dá uma encostadinha ali, enfim, acompanha os jogos Tá sempre rolando babinha ali, uma área bem movimentada Uma das áreas mais movimentadas da cidade Aí, no meu modo de ver, a escolha foi boa Decentraliza um pouco do estádio e acaba colocando também em outras regiões Nesses regiões, principalmente na Popular, que dá uma movimentada ali no futebol daquela região Muito bom, realmente E a Popular sempre dá um bom público, né? O pessoal das Populares gosta muito de futebol, gosta muito de esporte Teve um jogo aí entre Triângulo e Rio Branco Que terminou 2x2 um tempo atrás Que deu muita gente também acompanhando É sempre muito bom ver Inclusive o Baba, né? O Baba das Populares também dá muita gente Muita gente acompanha, brinca, corneta É muito divertido ali, né? Depois da reforma eu não tive o prazer ainda de ir lá assistir o jogo das Populares Faz tempo, hein? Que deu aquela arrumada lá na Popular Eu conversava com o Tan, o Tan Cabeleireiro aqui do lado Ele tá ouvindo até o programa assim Ele falou, rapaz, o Ed parou de jogar Ele era um bom jogador, rapaz Ele jogava muito bem Jogava comigo nas categorias de base Do Landuba, né? Se eu não me engano E o Tan Cabeleireiro, que joga também futebol Ele falou, rapaz, o Ed não pode parar de jogar não Porque ele era um bom jogador Ele não sabia disso, tá vendo, Ed? Conversando que se entende Aquele ditado, né? Parei, parei Olha só, Antônio, já que não teve o nosso Campeonato Municipal aqui, né? Cão de Raça derrotou o Vasco da Gama e conquistou o título do Campeonato Cachoeirano Lá em Cachoeira teve o Campeonato Municipal E o Cão de Raça conquistou aí o título ao vencer o Vasco da Gama por 2 a 0 Lá em Cachoeira Um campeonato super tradicional também, né? Isso que é gostar dos ídolos, né? Valorizar os ídolos Se eu não me engano, a música Cão de Raça é do Edson Gomes Que é lá de Cachoeira, né? Deve ser por conta disso que o clube acabou colocando o nome da música no clube Isso é interessante, né? Essa valorização, a música Cão de Raça E aí os caras fizeram um time fortíssimo aí em Cachoeira Foi o campeão, né? Só que você foi em cima do fato aí Não era isso, não? Eu já ia dizer O clube campeão, né? Me antecipei É presidido pelo cantor de regra aí O Edson Gomes Não valeu, não valeu Eu me antecipei a informação Não, não foi combinado não É, não foi combinado Isso aí, Cão de Raça é presidido Aí o presidente é o Edson Gomes, né? E aí conquistou o campeonato de Cachoeira Parabéns aí Não tem como não associar Edson Gomes, Cachoeira A música do Edson Gomes, Cão de Raça Então não tem como não fazer essas comparações Essas analogias, hein? Pois é, foi em cima do fato aí O faro jornalístico funcionou como sempre aí Então desse tamanho também aqui Não tem como não funcionar esse faro, né? Também você quer demais, né? Um faro desse tamanho, Edson Gomes É impossível esse negócio Tem que funcionar Pelo menos pra tomar o ar aqui no espaço, né? Dos colegas, enfim Vamos lá Copete decide E Vitória perde para o Santos no barradão, né? Os dois gols aí Os dois gols aí foram marcados pelo atacante colombiano Copete O Copete, né? O Vitória teve sua reação interrompida, né? O negro estava na busca aí pelo segundo triunfo consecutivo Mas acabou sendo derrotado por 2 a 0 da noite desta quarta-feira Mundialmente conhecido como ontem, né? Para o Santos em pleno estádio Manuel Barradas Carneiro Barradão Os dois gols do Alvinegro e Praiano Foram marcados aí pelo atacante colombiano O Copete Eu... Ontem, infelizmente, eu não assisti o jogo do Vitória Cheguei um pouquinho tarde em casa Acabei não acompanhando Mas... No início, assim, deu para acompanhar uma reprise um pouquinho Na Premiere, né? No Premiere E dava para ver que o Vitória estava bem, né? Uns 10 minutos, assim Teve alguns lances perigosos, né? O Vitória reclamou de um pênalti que não foi marcado, né? Pelo árbitro, enfim Todo jogo parece que acontece um... Um lance, né? Que traz toda essa polêmica toda, né? Rapaz A minha sabe se foi realmente pênalti ou não Eu acabei não acompanhando Só vi aqui a manchete rapidinho Mas, de qualquer forma, é chato isso, né? E aí? Não foi pênalti? O time perdeu Porque o árbitro não deu pênalti? Porque quando você faz um gol Você acaba tendo ânimo para continuar no jogo, né? Quando você toma 2 a 0 E daí não acontece nada Tá em cima e em cima Não acontece nada O time acaba desanimando Quando você faz um gol Instinto Você acaba indo para cima do outro clube Tentando outras alternativas Para tentar empatar ou até virar o jogo Quando o time não faz Aí você não marca um pênalti Se foi, você acaba De certa forma Influenciando completamente No resultado do jogo Eu não sei se foi pênalti ou não Vitória está reclamando, né? Eu também não assisti o jogo todo Eu assisti apenas uma parte, né? Eu fui... Compareci ao evento que teve lá do Ailton, né? Fui prestigiar o nosso colega, né? A inauguração do posto Mas eu assisti algumas partes E o que eu vi O Fernando Miguel também trabalhou bem, né? O Fernando Miguel, aliás O bom goleiro O Fernando Miguel do Vitória Trabalhou bem O Vitória realmente Eu vi uma reprise rápida assim De uma passadinha de olho Nos primeiros minutos Foi muito bem, né? Mas hoje eu também não vi Esse lance Se foi ou não Um pênalti, portanto Não posso nem Formar uma opinião Sobre esse lance Mas fato é O que você falou Um fato de que Toda rodada tem reclamação de arbitragem Justa ou não Aí cabe aos analistas aí Verem isso, né? Mas que toda rodada Tá tendo uma confusão de arbitragem Uma falta não marcada Uma falta marcada que não foi, né? O recurso eletrônico Que se usou ou não usou Tá tendo muita polêmica aí Sabe o que eu acho, Ed? Essa questão do vídeo, né? É uma coisa meio estranha Você usa o vídeo no jogo do Flamengo Faz testes O Flamengo é beneficiado, né? Com o lance Que o juiz acabou vendo no vídeo E dando E os outros clubes Que passam pela mesma situação Acabam não tendo o privilégio De ter também o uso do vídeo, né? E por isso que os clubes Às vezes ficam De certa forma Se sentindo prejudicados Porque usando um clube O outro não, né? Apesar de ser teste Tem que fazer esse teste Sei lá, em baba Alguma coisa Em outro jogo Um jogo treino, né? Alguma coisa Porque assim Se você tem que usar pra um clube Você tem que usar pra todos Se você beneficia um Você beneficia todos Porque de certa forma Tem vários lances O gol do Corinthians Contra o Curitiba Foi legal, né? Se tivesse o vídeo ali O juiz teria que dar o gol pro Corinthians Que foi marcado o impedimento Pense aí O líder da competição Quarenta e poucos minutos Do segundo tempo Você faz um gol O juiz anula, né? Então tem toda essa Essa disparidade Foi até você que me perguntou Se era a favor ou não, né? Foi, foi, foi É, que assim Hoje em dia É inevitável É inevitável que há Nem a questão do vídeo Se é válido ou não Né? Na Copa das Confederações Já tá usando o recurso de vídeo, né? Portugal, inclusive E foi interessante Que Portugal foi prejudicado Pelo sistema de vídeo, né? Mesmo tendo vídeo O cara errou ainda É, o juiz errou, né? É difícil, né? E complicou a situação, né? Já que se tem Que a gente sabe que tem Não tem como provar, né? Mas nós sabemos Que uma vez ou outra Sempre vai acontecer, né? Essa questão do vídeo É meio complicada Eu não sei como é que funciona isso Se ele pega as imagens Que são geradas Pela TV Ou que são geradas ali Pela equipe de arbitragem Mesmo pela equipe Por exemplo da CBF Eu não sei como é que funciona isso Você sabe, Ed? Olha só Como de testes Eu acho que a TV Que tem o direito de transmissão, né? Tem o contrato assinado ali Ele pode dar uma olhada assim Da TV Da TV Ele grava o lance E reprisa na hora É, é um replay normal Aí você vai lá e dá uma olhada E mostra diretamente Esse árbitro Que vai mostrar o lance E aí ele Porque assim Sabe por que eu tô falando isso? Porque assim Tem determinada televisão Que tá filmando Às vezes pega de um ângulo Que parece que não está impedido Mas às vezes tá E às vezes você mostra de outro ângulo Tá impedido E às vezes até o comentarista Lá dentro da cabine Os comentaristas de arbitragem Eles ficam perdidos, né? Não sabe se foi pênalti Não sabe se foi impedimento Ou não Porque são coisas rápidas Mesmo vendo no VT Tem lances que são milimétricos Assim, né? Não dá pra você dizer Logo na primeira vez Que se passa a represa Imagina o árbitro Olha o que eu quero chegar Onde eu quero chegar Imagina o árbitro naquele calor O jogador em cima É que os jogadores ficam em cima, né? Quando vai tirar alguma dúvida Fica todo mundo pressionando ali E ele ali vai lá Olha Olha de novo E olha novamente Fica na dúvida E acaba às vezes Mesmo tendo esse recurso Se ele vai poder errar Igual errou aí Esse árbitro aí Exatamente, né? Então tem que ser estudado Já está sendo estudado na realidade Estão se fazendo testes Espero aí que seja para o bem, né? Seja para o bem do futebol Se for pra entrar o recurso de vídeo, né? Que entre e melhore E muito e acabe com essa reclamação É o que eu acho difícil É assim Mesmo assim é difícil Você já percebeu quando Tem um lance de ataque, né? Aí o cara cruza a bola O jogador está um pouquinho adiantado Mas não está impedido Quase sempre não está impedido Só que a bola chega até o atacante O zagueiro imediatamente levanta a mão Para dizer Na maioria das vezes é quem está dando condição É, ele levanta a mão E eu falo Meu Deus, os caras nunca dizem Nunca admitem que o jogador não está impedido Enfim, está sempre levantando a mão Impressionante Tem instintivo isso Vamos para o próximo tema, né? Vamos lá Intermobistar venceu o Barcelona E conquistou o título da Liga Estamos falando aí da Liga Espanhola Nessa conquista Eu fiz questão em falar que essa conquista Premiou aí uma temporada sensacional do Intermobistar Que conquistou a Tríplice-Coroa, né? Ou triplete, como se fala lá na Espanha, né? Conquistou a Liga, a Copa da Espanha e a UEFA, né? A Liga das Campanhas do Futsal O Intermobistar da Espanha Sagrou-se campeão da Liga Nacional Bateu o Barcelona por 2 a 1 O mundo era decisivo da grande final A série melhor de 5 terminou, né? No último final de semana Com a terceira vitória do time do Intermobistar O time do Intermobistar tem vários brasileiros, né? Antônio Carlos conta aí com o Rafael Rato O Daniel, o Gadeia, o Darlan, o Humberto e o Bruno Taffi, né? Todos aí com passagens e que jogam na seleção brasileira de futsal, né? A seleção de futsal espanhol, que é um dos mais fortes do mundo, né? Sempre favorito aí na Copa do Mundo de futsal E o Intermobistar conquistou aí com o temido Barcelona esse título A gente, como é que funciona, como é que está a valorização desses jogadores? Principalmente brasileiros que vão jogar em clubes de futsal fora do país É bom, os salários desses jogadores são valorizados Como é que você sabe, tem essas informações? Sim, sim, na Espanha, principalmente na Espanha, Itália, né? Portugal São os países onde tem um futsal fortíssimo, né? Tem um futsal... Ginásios lotados Exatamente, né? Então, esse pessoal eles recebem muito bem Aqui no Brasil também tem um futsal muito bom, muito forte Apesar de não ser um torneio tão televisionado assim, né? Somente em televisão de nada Já foi, né? Mas é um campeonato muito forte aqui também Na época do Manuel Tobias, do Falcão, tinha uma notoriedade bem maior, né? Mas não chega ao nível, vamos falar assim, de organização da Espanha, por exemplo Que é um futsal fortíssimo e tem um campeonato fortíssimo também Sabe o que é legal, Dano? No Brasil, principalmente aqui, se tem uma cultura muito grande De construir as escolas e sempre tem uma quadra esportiva, né? E a prática esportiva mais que se pratica é o futsal que está ligado ao futebol E de certa forma começa a surgir ali craques, enfim, ali do futsal Porque tem muita gente praticando, né? Desde novinho você começa a praticar esse esporte Uma crítica que a gente faz é porque a maioria, se eu não me engano, né? Salvo engano, a maioria das escolas não tem um treinador específico para esse futsal Os caras acabam, no intervalo, indo bater aquele velho baba, né? Mas sem nenhum tipo de critério, tal, de técnica, enfim, de detalhamento técnico É mais a coisa do baba mesmo, da vontade, da brincadeira, né? De diversão, ele traz do futebol de campo e acaba colocando dentro das quadras Poderia ter, além das quadras, né? Pessoas capacitadas, preparadas, né? Não somente o professor de educação física Mas também caras envolvidos no futsal diretamente Para a gente estar expandindo esse futsal por todo o Brasil, né? Ter campeonatos, torneios Aqui eu sinto falta, Ed, eu não sei se você tem alguma informação de campeonatos Acho que teve algum tempo atrás assim Mas eu não sei se tem uma sequência esse campeonato de futsal aqui na nossa cidade Poderia ter, porque a gente tem boa ginásio, né? A maioria das escolas tem quadras cobertas, enfim Mas precisa desse profissional de futsal, de jogador, de educação física Que treine esses meninos para a gente estar tendo campeonatos fortes, né Ed? É preciso um projeto bacana, né? Não sei se é a prefeitura ou um projeto independente Justamente isso, para explorar essas quadras poliesportivas que tem aí, né? Que são quadras para futsal e também para basquete, né? A maioria das quadras aqui tem o... Mas tem o garrafão lá? Algumas tem, né? Acaba se perdendo com o tempo, né? Quando você usasse... Conservação, né? É, mas se tem, né? Então, se criar um projeto bacana para isso, uma coisa que acontecia... Só não tem a rede, né? De vôlei, né? É, a rede tem... De vôlei, né? É, a rede tem se colocada É verdade Mas algumas até tem os dois buraquinhos Que você coloca os ganchos, né? E coloca a rede A rede sempre fica guardada, né? É Então, voltando, uma coisa que se tinha E que é extremamente viável assim fazer E era o intercolegial, né? Uma competição entre colégios Aqui todos os colégios têm uma quadra Poderia se reservar uma data no calendário, né? O pessoal da Secretaria de Esportes Até a própria liga, né? Tendo o devido apoio Se fazer aí o intercolegial Se guardar uma data nesse calendário, né? Que ia ser muito bacana Se tinha muito tempo atrás Tinha o intercolegial Em vôlei, basquete, futsal Exatamente Não só o futsal, né? É algo que não... Assim, eu não sei, tipo, não fiz um projeto Nunca vi um projeto desse Mas a gente falando assim Para o que não tem Não iria se gastar muito, né? Em todos os sentidos Para se fazer um intercolegial Queria justamente dar um suporte maior Para esse pessoal do futsal E não iria ter somente um baba, como você fala O principal a gente já tem são as quadras A estrutura física para esses meninos praticarem O esporte a gente já tem, graças a Deus Temos boas quadras aqui na cidade, nas escolas O que dá, não sei, com relação a piso Essas coisas Porque eu não entendo muito dessa parte técnica de piso assim A gente sabe que não é o piso ideal Que é a madeira, no caso, né? De futsal Mas dentro das condições que a gente pratica É um piso que dá para jogar tranquilamente Praticar o futsal, né? Existe uma tinta Existe uma tinta também que passa, né? É, não vai ficar igual Mas existe uma tinta para você passar, né? Para você pintar Que vai dar ali uma sensação semelhante à do piso Agora, essa questão de piso Já tem que ter outros cuidados Porque assim Não pode estar muito molhado Não pode estar molhado Não pode ter ció Já tem que ter outras pessoas para estar limpando Esse jovem tem que se acostumar a jogar nesse piso Porque não é a mesma coisa Desliza muito O sapato tem que ser apropriado Enfim, tem uma série de questões Quando se muda o piso, né? Parece que é uma coisa simples Mas muda completamente Mesmo quando você jogar em gramado E você jogar em terra É diferente, né, Ed? É completamente diferente Ou a mesma coisa que você jogar O próprio futsal e jogar no campo, né? É... Ou o Falcão, né? É uma diferença incrível O exemplo vivo disso ainda Graças a Deus Que ele viveu por muitos anos É o Falcão, né? Exatamente, né? Foi uma experiência no São Paulo, né? E não deu muito certo Você acredita que no jogo que o Falcão O primeiro jogo Ele deu um... Ele fez um lance bonito Eu falei, ó... Vai ser o novo craque Vai ser o novo craque no futebol Mas aí não é a mesma coisa Ele ia precisar de muitos anos para se adaptar O Leão, né? Também não é um técnico muito paciente Ele falou, né? Que ele precisava aprender que era completamente diferente O Leão falou que com a bola no pé Quando ele estava com a bola no pé Era muito espetacular, né? Não via ninguém fazer o que ele fazia Mas não é a mesma coisa Ele tinha que aprender que não tinha a mesma dimensão É... Da quadra no campo E esse fato que ele falou aí Que ele tentou dar um passe Eu me lembro muito bem Que ele tentou dar um passe de bicicleta no meio do campo, né? É... E outra coisa É... Pro jogador deve ser estranho, né? Você ser ídolo Ser querido por todos aí No... No... No Brasil inteiro Aí você vai para... Pro campo Você não tem a mesma valorização Os jogadores não te respeitam da mesma forma A torcida pega no seu pé Para na cabeça do jogador Deve dar um nó isso aí, né? É... É uma mudança muito drástica Concluindo aqui, Antônio Castro Lembrando que hoje tem Bahia e Corinthians Na verdade, Corinthians e Bahia, né? Lá em São Paulo A partir das sete e meia, dezenove e meia, né? Bahia aí também O time baiano buscando aí Mais uma vitória, né? Para se manter numa boa pegada aí na Série A Seu palpite para o jogo Vixe, aí você me pegou, né? Aí você... Será? Aí você me pegou, viu? É... É um jogo difícil O Bahia tá se apresentando bem fora de campo O Corinthians não vai pensando que vai achar jogo mole, não Porque o Bahia tem uma marcação muito boa, né? Costuma jogar fora... Costuma fazer bons jogos fora de casa Mesmo, às vezes, não tá ganhando jogos, né? Tá perdendo de 1 a 0, 2 a 1 E sempre deu umas chances boas, né? Enfrentou o Grêmio Perdeu de 1 a 0 Uns minutos finais do jogo A bola parada A bola parada O cruzamento O Cortes, né? No segundo pau Acabou colocando a bola pra dentro Perdeu do Vasco 2 a 1, né? Se eu não me engano O jogo também apertado Logo no início do campeonato Enfim, outros jogos que o Bahia fez Pro Curitiba Empatou 0 a 0, né? Então, o Bahia tá... Não tá tão mal assim fora de casa, não Os gols não estão acontecendo O Bahia tem um problema seríssimo Que é de perda de gol, viu, Ed? Perde muito gol Na final do Nordeste Eu fiquei impressionado Com a qualidade de gols Que o Bahia perdeu Mesmo não tendo um centravante fixo na área, né? O Gustavo O Jorginho não quer colocar Não sei porquê, né? Porquê, você sabe? Também não Um bom jogador Um bom jogador Não sei porquê Não sei se ele pode enfrentar o Corinthians também, né? Tem alguma cláusula aqui Que impeça Que ele jogue também, não sei, né? Ele é jogador do Corinthians Mas, de qualquer forma A gente tosse pelo Bahia Só que meu coração é corintiano Enfim, não dá pra ir contra isso, né? A gente não manda no coração É um amor incondicional Pois é, né? E aí, fechou? Fechamos, fechamos Amanhã tem mais Amanhã a gente volta, né? Amanhã sexta ou sábado Amanhã sexta Amanhã sexta, tem mais aí um ainda Mais um clube escuro O Ritmo de São João Amanhã você vem com o chapéu aqui, né? Deixa eu abraçar a galera aqui Da transmissão da live Do Facebook Do Propagá Notícias A gente transmitiu a live Um abraço pra todo mundo Que participou aí Um abraço Valeu, Ed, até amanhã Valeu Esse é o Chapolin Colorado Do Rádio Brasileiro Com a gente aqui Que maravilha, hein? As informações dos esportes É com ele É com ele